Bom dia a todos, feliz natal também pra todo mundo, hoje é dia 25 do 12 de 2021, tô aqui pra mostrar a minha muda que eu tenho de Guabijú, eu mostrei essa muda há uns meses atrás, tava com flor, agora tá com bastante frutos, que maravilha, uns frutos pretos, parece uma jabuticaba, uva jabuticaba, tá bem carregadinho, embora ainda tem flor, mas tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, a luz vai atrapalhar um pouco, mas, aqui ó, estão já quase na hora de serem colhidos, ó, e quebrou o galho, então, já vou, quebrou o galho, que pena, ó, mas esses aqui eu aproveito, já são muito saborosos, Guabijú é considerada a melhor fruta do sudeste, então deixa, é muito docinha, eu que gosto de frutas doces, né, gosto muito de coisas doces, não gosto de fruta azeda, não, hum, uma delícia, deixa eu mostrar pra cá, ela tava na sombra, eu mudei pro sol, ah, mas não vai dar pra mostrar, acho que não, né, vamos ver aqui, a claridade atrapalha, frutifras, todas elas são de sol, é, no máximo, ou melhor, no mínimo, meio-dia de sol, no mínimo, esse aqui tá no, ele tá na minha laje, tá no andar aqui da minha casa, não tá dando pra mostrar, as folhas escondem, mas tem bastante frutos, ela tá na laje da minha casa aqui, ó, eu moro aqui, então ela pega o sol aqui do leste, o sol da manhã, desse lado, aí durante todo, quase todo o dia, ó, quando o sol se põe, pra lá, o oeste, né, aí ainda pega sol, que pega, então pega bastante sol, ela tava do lado que tava morrendo, que o sol não batia, olha só, bastante frutos, que maravilha, deixa eu ver se eu consigo achar, ah, tem bastante aqui, além dos frutos maduros, tem os verdes, quer dizer, tá, ainda tem frutos negros, ó, agora dá pra ver melhor aqui, ó, mostrando pra ver, não demora muito pra produzir, embora eu tô fazendo enxerto, eu tenho, eu tenho bastante mudas de gobiju, aí eu faço o enxerto, eu pego o galho desses aqui, que já está produzindo, aliás, eu tenho grande assim, tenho, eu tenho mais de um, tenho três, três, tenho três mudas grandes, iguais a essa aqui, ó, tá com quase dois metros, tá com uma copa bonita, então, eu tenho mudas, é, sem ser, mudas feitas de semente, né, sem ser de enxerto, e tô fazendo mudas enxertadas também, embora, como ela produz rápido, rápido assim, muda, vamos pôr, a muda tem aqui um metro, ela demora aí, em média, uns três anos pra começar a produzir, já é um tempo pequeno, um tempo curto, não é muito tempo, três anos, voam, passa tão rápido que a gente nem, ontem tava com 18 anos, hoje eu tô com um monte, já tô nos 60, aí, é muito rápido, bom, tá aí, tem bastante mudas de Guabiju, eu mando para todo o Brasil, através da transportadora, não vendo pelo Mercado Livre, nem se me pagar, eu quero Mercado Livre, Mercado Livre não presta, tá aqui, ó, vendo direto pelo meu site, quem quiser muda, é só acessar o meu site, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar o link do meu site, também meu WhatsApp, lembrando que é só para mensagens, né, eu não atendo o telefone, não tenho tempo de atender, muita correria, minha vida aqui, fora Guabiju, tem uma grande variedade de outras mudas frutíferas, olha que maravilha, encher a boca com isso daqui, é uma delícia, esses dias, lembrando que esses dias eu não vou entregar muda, porque com essas festas todas, eu vou deixar agora dia primeiro, dia dois, dia três, eu volto a entregar, por enquanto não adianta eu me estressar, embalando, porque dá muito trabalho embalar, muito trabalho fazer, todo um procedimento não é tão fácil, é muito complicado, eu sofro muito para embalar isso aqui, para mandar, muita correria, às vezes atrasa, o prazo de entrega para mim, para eu mandar para outro lugar, quatro, cinco dias, embora no meu site eu acho que está dois dias, mas não dá para mandar em dois dias, quatro, cinco dias, às vezes passa um pouco, pouco, mas às vezes é até bom, porque às vezes a muda está meia, então quanto mais tempo ela fica aqui comigo, melhor eu cuido dela, mais bonita ela sai. Bom, por hora é só isso, agradeço a todos que me seguem, boas festas a todos, até o próximo vídeo, vou mostrar de novo aqui, encher a mão de Guabiju, Guabiju, até mais.